Se você está sem tempo e com poucos ingredientes aí na sua casa, então você vai aprender hoje uma receitinha bacana para fazer aí para o seu jantar, para o seu almoço. Pessoal, é muito fácil. E nós vamos precisar aqui de uma sardinha em lata. Pode ser essa com molho de tomate ou aquela tradicional mesmo, da maneira que você quiser. Agora, com a ajuda de um garfo, nós vamos amassar toda essa sardinha. Dessa forma aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo ela na peneira porque eu não quero que ela fique com nenhum óleo. Eu vou precisar somente da carne da sardinha. Em outra tigela, nós vamos colocar aqui três ovos. Misture tudo muito bem. Agora, adicione meia colher de sopa de orégano, pimenta do reino a gosto, uma colher de sopa bem cheia de maisena. É só misturar tudo muito bem. E agora, vamos adicionar a sardinha sem óleo, como a gente fez aqui. Misture. E agora, já na panela, vamos colocar um pouco de azeite. Com a ajuda de um pincel, vamos espalhar esse azeite por toda a panela. E vamos adicionar toda a nossa mistura de sardinha com ovo e maisena, dessa forma. Deixe cozinhar em fogo baixo, de um lado, por três minutos. Vire como eu virei aqui. Olha que lindo que ficou, gente. E é só cozinhar por mais dois minutos. E está pronto, gente, o nosso jantar de rico. Olha que delícia que ficou, pessoal. Agora, é só você se deliciar. É saudável, é barato, sustenta de verdade e fica delicioso. Então, faça essa receita na sua casa, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque fica muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.